Eu comecei com 16 anos como professor, em 1968 precisamente, quando nós fundamos uma pequena escolinha, a Escola Alfredo Nasser. Hoje a nossa instituição tem mais de 100 salas de aulas, são quatro grandes prédios, já temos em outro estado, no estado da Bahia também, lá na cidade onde eu nasci. Estamos trabalhando com muita afinco, com muita aptidão e determinação para que a gente possa fazer com que as coisas aconteçam. Hoje nós somos 16 irmãos, eu já consegui formar dos 16, eu sou o oitavo, já consegui formar todos os mais novos do que eu, estou concluindo a formação de quatro outros mais velhos do que eu e aqueles bem mais velhos não querem mais estudar, porque já passaram dos 70, alguns tem 80, né? Mas eu já estou formando e ajudando os seus filhos, os seus netos, para que a gente possa ter uma família, deixar um legado importante na sociedade. Então a Unifam, ela faz a diferença em Goiás, por isso nós somos referência na educação em Goiás. Recebemos esse ano o prêmio RUF da Folha de São Paulo, como a melhor faculdade de medicina, apenas com dois anos de funcionamento. E em relação a nossa faculdade de direito, nosso curso de direito, por quatro anos consecutivos, nós estamos conseguindo aprovar mais de 80% dos nossos alunos, quando formam, ou seja, no décimo período, o aluno já recebe a conclusão e também a OAB. E isso nos deixa muito felizes, orgulhosos e é a certeza que nós estamos andando no caminho certo. A mesma coisa acontece com pedagogia, com administração, com contábeis, com 20 outros cursos que nós temos lá na nossa instituição. Temos uma instituição, primeiro, segundo e terceiro grau. Primeiro grau desde 1968, segundo grau no décimo de 80 e terceiro grau iniciamos em 2000. É uma instituição meramente familiar, onde nós comandamos e temos os sobrinhos e os irmãos que fazem parte. Sem dúvida alguma, graças a Deus, tem sido um sucesso. Uma graça a todos e tenham uma boa noite.